No vídeo de hoje vocês vão aprender a transformar um chiclete em um chocolate. Eu não costumo trazer tutorial de gimmicks aqui pro canal porque eu não sei se vocês gostam. Então se vocês gostarem desse estilo de vídeo e quiser aprender a construir mais gimmicks, comenta aqui embaixo porque é de acordo com o feedback de vocês que eu vejo se trago mais vídeos assim pro canal, certo? E esse daqui é só um exemplo de gimmicks usando doce, eu vou mostrar mais alguns. Um outro exemplo usando mágicas com doce é esse daqui chamado Triple Gun, que é uma caixinha de baralho que você transforma em um MM, depois você duplica esse MM e transforma um desses MM em dois chocolates, eu acho isso muito da hora. Também temos esse daqui chamado Twister Flavor, que é um efeito muito legal também, você transformar um Trident em dois chicletes e se quiser você pode transformar esses dois chicletes em Trident novamente. Então se vocês quiserem aprender mais mágicas assim, mais gimmicks, comenta aqui embaixo, que é de acordo com o feedback de vocês que eu trago aqui pra vocês. Se vocês quiserem comprar um baralho pra realizar seus efeitos de mágico, seus floreios de cardistry, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da CogeCards, e use o cupom de desconto do canal que é o EUC10, usando ele você terá desconto na sua compra. E bora lá, sem mais enrolação vamos pro tutorial da mágica de hoje. Então vamos lá, pra realizar esse gimmick você vai precisar desses materiais aqui. No caso serão duas embalagens diferentes, no caso aqui eu tenho uma embalagem de chocolate do Twix, e tem uma outra embalagem de uma bala, um chiclete, chamado Babalu, você pode substituir esse chiclete por algum outro, e a mesma coisa com o chocolate, pode ser qualquer outro chocolate. Além disso, você vai precisar disso daqui, que é um fio elástico, não é nylon, ele estica, ó, não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas ele estica mesmo, é bem elástico. E isso daqui se chama Elastic, olha que ironia. É mais conhecido como linha pra amarrar isca pra pesca. Então, em qualquer loja que venda artigos pra pesca, você vai encontrar isso daqui, você encontra facilmente na internet também. E se duvidar, você encontra até em pet shop, não é muito difícil de encontrar não, e ele é bem barato, eu acho que eu paguei R$2,50 nesse daqui. Durex eu só vou usar se der alguma coisa de errada na construção do gimmick, caso aconteça de eu rasgar a embalagem e tenha que reconstituir ela, então eu vou usar o durex só pra isso. A fita dupla face eu vou usar pra colar, então se você não tiver fita dupla face, você pode usar cola normal também, vai fazer diferença. Agulha, opa, perdi a agulha aqui, ó. Agulha será bem importante na hora de você usar esse fio aqui, você vai usar ele pra conseguir costurar a embalagem. Esponja, que é basicamente o responsável por fazer o gimmick todo acontecer, e também vai precisar de algo que você consiga cortar. Eu gosto de usar estilete, mas se você tiver tesoura, pode ser também. E régua, na verdade régua você só vai usar se você for usar o estilete, porque aí você consegue apoiar e cortar certinho, certo? Então esses são os materiais, bora agora pra construção do gimmick. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, eu acho que é óbvio, mas eu vou falar aqui por desencargo de consciência, é esvaziar as duas embalagens. Então tirar o chocolate aqui de dentro e tirar o chiclete aqui de dentro. Só que na hora de esvaziar essas duas embalagens, faça isso com cuidado, porque você precisa da embalagem intacta. Olha como eu abri, ó. Eu simplesmente fui abrindo bem devagar aqui pela ponta, tirei o chocolate, lavei a embalagem e ficou assim. Toma cuidado pra não rasgar, principalmente esse daqui. Esse daqui rasga muito fácil. E pronto, depois de feito isso, o que você vai fazer agora é cortar a sua esponja da grossura da embalagem do seu chocolate, porque você vai colocar a esponja dentro dessa embalagem aqui pra simular que ainda tem chocolate aqui dentro. E não só pra isso, também pra fazer com que a mágica aconteça. Vocês vão ver. Então, como eu tenho essa base de corte aqui, que ela é toda marcada, toda medida, eu vou usar ela pra saber a grossura dessa tira. Dessa tirinha aqui, dessa embalagem de chocolate. Que no caso aqui é um pouco mais de 3 centímetros. Deve ser 3.2. E, baseado nisso, eu vou cortar uma tira da mesma grossura. Então eu vou cortar desse lado aqui, que vai ser um pouco mais fácil. Vou colocar ela mais ou menos alinhada com a mesa. Aqui assim. Legal. Mais ou menos 3.2. Eu vou cortar um pouco menor, porque senão não vai entrar dentro da embalagem depois. Então, 3 é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos não. Exatamente aqui. Boa. E eu vou cortar usando estilete. Se você não tiver estilete, você pode fazer isso com a sua tesoura. Bom, eu percebi que a tira é um pouco maior do que a embalagem. Porque essa parte aqui, ela é colada, né? Então, se não fosse colada, ia caber certinho. Mas como é, eu tenho que cortar mais ou menos aqui, ó. Pra ela poder entrar certinho. Então, eu vou cortar essa parte aqui da esponja. Pronto. Acho que agora sim tá do tamanho certo. Isso. Legal. E agora eu vou tentar colocar ela aqui dentro. Bora lá. Pronto. Entrou aqui certinho. E agora parece realmente que tem um chocolate aqui dentro. Porque ela tá bem cheia. Mas, na verdade, é a esponja. Aí você fala. Tá, Guilherme. Seu objetivo era só simular que tinha alguma coisa aqui dentro. Por que você não tacou papel ou qualquer outra coisa pra dar volume? Porque a esponja também é o responsável por fazer com que a mágica aconteça. Porque na mágica, eu vou dobrar esse chocolate aqui pra trás. E depois eu vou soltar. E a esponja é o responsável por fazer com que o chocolate abra novamente. Certo? Então, é importante que seja uma esponja. Legal. O que eu vou fazer agora é usar a fita pra colar essa parte aqui que está aberta da embalagem. Se você não tiver fita, você pode colar com cola mesmo. E pronto. Depois de colada, ficou exatamente assim. Parece que nem foi aberto. E parece que tem chocolate aqui dentro. Mas, na verdade, é a esponja. Legal. O que você vai fazer agora é colocar o fio elástico na sua agulha. E agora você vai costurar esse chocolate. Você vai colocar a agulha com o fio aqui na parte de baixo. Certo? Que vai sair aqui por cima. Você vai dar a volta. Colocar aqui por cima. Que vai sair aqui na parte de baixo. E aí você dá um nó. Porque você vai colocar um dedo em cima. O outro dedo embaixo. E vai segurar o elástico assim. O chocolate meio que vai ficar flutuando aqui no fio. Então, esse é o objetivo. Vocês vão entender o porquê. Quando for explicar a maneira de usar o gimme. Então, é só acompanhar o que eu estou fazendo. Que vocês vão entender o que tem que fazer. Para ficar mais fácil. Eu estou colocando o meu polegar. Exatamente no centro do chocolate. Não sei se vai dar para ver aí na câmera. Mas, está exatamente no centro. E o primeiro furo que eu vou fazer. É exatamente aqui do lado do meu polegar. Bem aqui no centro do chocolate. Certo? Que vai sair lá em cima. Então, eu vou colocar aqui. Pronto. Aqui, ó. Entrou aqui por baixo. E agora, a agulha está atravessando a embalagem. Que está atravessando a esponja. Que está aqui dentro. E agora, vai sair aqui do outro lado. Pronto. Aqui, ó. Saiu do outro lado. Legal. Puxa a agulha toda. E o fio vai atravessar tudo. Certo? E agora, o que você vai fazer é medir a partir do furo aqui de cima. Um polegar. E colocar aqui do outro lado agora. E pronto. Depois que saiu aqui do outro lado. O que você vai fazer agora é dar um nó. Na verdade, dá uns três. Para evitar de soltar. E você ter que refazer tudo. Então, dá o primeiro. O segundo, o terceiro. E se quiser. Caso você tenha medo de soltar. Dá um quarto nó. O que você vai fazer agora é cortar esse excesso de fio. E era isso daqui que ele estava querendo dizer. Tem um fio elástico aqui em cima. Outro fio elástico aqui embaixo. O que você vai fazer é colocar o dedo aqui no fio de cima. Certo? Aqui assim, ó. Vai colocar o dedo no fio de baixo. E vai segurar o chocolate assim, ó. Na hora de executar a mágica. Certo? E aí parece que o chocolate ele está levitando. Está flutuando aqui em cima. Então, é basicamente isso daqui. E o que você vai fazer agora para terminar o gimmick por completo. É colar a embalagem de bala ou de chiclete na embalagem de chocolate. Só que você não vai colar aqui na face. Você vai virar ela de costas, certo? Então, ela estava assim. Aqui, ó. O nome Twix está certinho na minha visão. Eu vou virar ele assim de costas. E vou colar aqui assim. Bem no centro. Só que eu não vou colar a embalagem inteira. Eu vou apenas colar o centro dessa embalagem. Vou aplicar um pouco de cola. Ou vou usar a própria fita aqui no centro dessa embalagem. E vou colar aqui. As laterais da embalagem tem que ficar solta. Vocês vão ver como. Eu vou pegar aqui no centro da embalagem. Eu vou pegar aqui no centro da embalagem. Então é isso daqui Como vocês já viram, ele funciona bem Acabei de mostrar sem querer Mas como que usa esse gimmick? Você vai colocar o dedo segurando ele assim de frente Certo? Você vai colocar o dedo no primeiro elástico Depois vai colocar o dedo no elástico de baixo Certo? Vai esticar o máximo que você conseguir Que no caso é assim E vai rotacionar esse chocolate Aqui assim, certo? Até aparecer a bala que está aqui atrás Depois de feito isso Você vai dobrar essas abas Do chocolate para trás Então você vai fazer isso daqui Dobrei a primeira e agora vou dobrar a segunda Isso, boa Estica um pouco A bala ou o chiclete Não sei o que vocês usaram E pronto, vai parecer que você está segurando Um babaloo normal, bem simples Só que ele está dobrado aqui atrás do chocolate Certo? E para usar o gimmick, para ativar ele e transformar em chocolate É só você esticar os dedos É só você abrir a mão assim Porque aí ele vai rotacionar e vai mostrar o chocolate Então é só abrir a mão Viu? E pronto, a transformação acontece Então é basicamente isso É bem simples É um gimmick bem fácil de usar É muito legal para as redes sociais Então é um vídeo muito legal para você postar no seu Instagram E se você for fazer um gimmick desse e conseguir fazer Grava um vídeo, posta no Instagram E me marca que eu vou repostar todos vocês que conseguirem Certo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo E ativa o sininho do lado para você receber notificação Quando eu postar vídeo novo aqui para vocês Assistam os vídeos que estão aparecendo aqui na tela Que eu tenho certeza que vocês vão gostar também E curtam o vídeo para me deixar feliz Certo? Muito obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima